Caramba, Mike, onde você achou esse carro vermelho, moço? Eu não sei, moço, achei na rua e peguei pra mim Bom, é que o nosso próximo desafio, nessa curva aqui? Pelo jeito é, naquela ponte ali Vixi, então vamos lá, então Bom, Mike, então pelo que eu tô vendo, galera Nosso desafio dessa vez vai ser no jogo GTA, né, Mike? GTA San Andreas, hein Desafio do Lucky Blocks Exatamente, galera, como vocês podem ver aí pela tela Existem vários e vários Lucky Blocks espalhados por esse mapa Que podem também nos ajudar ou nos piorar E, obviamente, vamos utilizar esses Lucky Blocks pra poder nos equipar E, Mike, que tipo de coisa que a gente tá enfrentando dessa vez? Monstros? A gente tá enfrentando a gang do Groove, galera Porque o Big Smoke meio que ludibriou os Gangsters E ele tá prendendo o CJ na casa dele Então a gente vai ter que entrar lá, salvar o CJ e matar o Big Smoke Nossa, vai ser complicado, galera Lembrando que os itens que a gente vai conseguir pra matar esses Gangsters Vão ser totalmente conseguidos pelos Lucky Blocks E lembrando que existem três tipos de Gangster Cada Gangster com sua habilidade diferente E sua vida diferente, sua força e tudo mais Lembrando também que o Big Smoke é um chefão Logo, ele tem mais vida, moço E, além disso, tem poderes únicos, né, Mike? Rapaz, é difícil matar o Big Smoke, vamos lá? Vamos lá, então, galera Lembrando também, caso você queira ver outros desafios que já fizemos Basta conferir aqui a playlist Tivemos desafios aqui que o Gostinho propôs pra gente Também uma mansão do Five Nights at Freddy's Que a gente invadiu, né, moço? Sim, em pó quebrado eu tô confiante, hein? Então esse aqui me dá item bom! Deu item bom, hein? Meu Deus, deu muito item bom Desvia dele, hein, desvia dele, hein? Ah, flor, você não quer flor não, Bob gigante? Vem cá, vem cá, vem cá Ai, droga Teve, teve Enderpeel que caiu lá em fora Ai, meu Deus do céu, um slime gigante Ah, a gente conseguiu os dois vistos piores da humanidade Mais piores do planeta Terra, hein? Galera do céu Rapaz, o que a gente faz agora? Bom, galera, a gente tinha uns que dar um pequeno corte pra tirar aqueles NPCs Aqueles NPCs, não, aqueles mob que você não teria como jeito, não Ó, Mike, peguei uma gente e também tem, velho Ah, não, eu tô sem sorte Pode vir Vem cá, derruba o Bob aqui, derruba o Bob aqui Ai, meu Deus do céu, Mike, eu tenho uma enxada Enxada, mate o Bob Uia Vem cá, Bob, cai fora da ribanceira Vai, Bob, cai fora da ribanceira Meu Deus, esse Bob tá muito poderoso Galera, galera, eu acho que esse aqui tá sendo o começo mais azarado da história de todas as humanidades Eu acho que o GTA não quer ser testado Ah, não Olha a azaração aqui, ó Meu Deus, peraí, isso não é verdade Peraí, vamos quebrar Aqui nada Galera, eu quero uma espada, galera Outro Bob, você tá de brincadeira Ai, meu Deus Eu tô ficando bravo, hein, velho Outro ali, outro aqui Não, não era não, do azar Ah, um bloco de ouro, excelente Ah, não, outro Bob, outro Bob Ah, não Outro Bob aqui Três Bob, você tá de secanagem comigo Quatro Bobs, galera Quatro Bobs, não acredito nisso Galera, demos um corte Com os diamantes que a gente conseguiu aqui pegar Faltou só um, hein, pra fazer sua bota, hein Que triste Mas a gente conseguiu quase ficar full diamond Mas a gente ainda tem que parar Ah, mas tem um ferro aqui, velho Bom, deu um... Verdade, tem um bloco de ferro lá embaixo, hein, Mike Mas eu tenho picareta aqui Não tenho boa, tipo, o suficiente pra pegar Você tem, hein, de ferro? Vai dar pra pegar a ferro, pega a pedra Ok, boa Eu vou pegar o arco aqui, galera Que a gente também conseguiu um arco e uma flecha Então a gente teve um começo muito conturbado, vamos dizer assim Conturbado, mas agora acho que já é outra história, hein É, agora a gente já começou a ir um pouco melhor e tudo mais Começamos a melhorar no sistema Agora vamos com tudo, galera Temos aqui o arco, temos flecha, temos aí full diamond Agora a gente peita esses gangsters da Grove Street Então vamos liberar logo o CJ, né, Mike? Vamos liberar o CJ O Neodrama Você esquece que eu faço a bota pra você? Um bolo Ó, Mike, pode... Pera aí Ô, homem, pode vir, pode vir que agora eu tô fudaima Mas não tira nada de mim mais, olha lá, galera Não tira nada de coração de mim, ó Vou peitar isso, Mike, vai matar Mike, 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 morri Vai te matar? Morri porque o Mike não ajudou, galera Ah, tô fazendo a bota pra você, né, galera Você queimou a dor aí rápido, hein Aqui, ó, tô a bota A bota que fazia parte do seu armador aí, ó Agora vamos Deixa eu ficar mais aí Tá, homem É boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora Vem, homem Vem, homem Nossa, Mike, tem cara tirando, Mike Rebimba, rebimba, rebimba Rebimba, rebimba, rebimba Mike, eu tô morrendo, Mike Dois corações, me ajuda aqui no meio, Mike Tô matando esse povo aqui tudo Bota no povo tudo, Mike Acionando aqui, bloco, vem dar forças Ai, droga, droga, não preciso usar armadura Matei, 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 matei Nossa, espalho é muito boa De volta Boa Nossa, Mike, tem um cara da gorro ali, Mike Tem um baú aqui Um baú que tem nada de bom Nossa, galera, que situação, Mike Explodiu aqui, a gente caiu aqui embaixo Vamos continuar, então Olha, um tem sorte, o outro tem azar Olha, consegui uma bola de diamante Parece que o jogo sabia Outra espada, consegui outra espada de luck Você quer uma? Eu quero Nossa, mas consegui um monte de enderpeel Vai ser excelente O nego drama Ó Me dá espada Nunca dá espada, boa Ok, tá quase quebrando Mas não tem problema Não faz problema Eu tenho aqui enderpeels também Deixa eu quebrar essa aqui E, ah, beleza Outra espada, caraca Outra espada aqui, ó Tomou uma melhora Pera aí, deixa eu só atacar a minha Aqui Aí, voltei Onde tem espada? Aqui, ó, aqui, ó Tô Boa Precisa mais, você tá melhor A gente tem que ir nessa casa aqui É verdade Não tem saída por aqui, né Enfim, vamos continuar aqui Eu tenho três diamantes Diamantes Opa, desculpa Ai, tu pegou fogo Mas foi, eu fui, eu fui Eu fui, vem na água Eu fui sem querer Eu dei um hit em você sem querer Desculpa Ai Não, não, não Galera, eu acho que todas as ginastias De todas as coisas possíveis do mundo Tão, tão, tão contra a gente Contra a gente, galera Eu acho que é o pior azar do mundo É o pior azar do mundo mesmo, hein O CJN quer ser salvo não, hein Nossa, mais enderpeel Mas não é tão necessário assim Uma calça Uma calça daquela época Tá, tá, mas acho que não vale Tanto como a diamante Tem bastante bloco aqui Entra, entra Um homem Mike, 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 tem um homem aqui Mike, Mike, tem muito cluper aqui Não deixe explodir Mike, Mike, tamo vivo ainda Tamo vivo ainda Pulando batendo, pulando batendo Pulando batendo, pulando batendo Meu coração, meu coração Ai, meu Deus, Mike, tá batendo em mim Tá batendo em mim Mike, zumbi atrás, zumbi atrás Tá invadindo, Mike Zumbi atrás, meu coração, meu coração Mike Atrás, pega atrás, meu coração Hum, morri, hein Mike, eu tô batendo aqui Tem muito bicho aqui Mas ficou triste, agora ficou triste Nossa, galera Tá quebrando, é tudo aqui Eu vou morrer, é tudo aqui Eu vou morrer, é tudo aqui Morri Morri, eu hein Mas foi doido, hein Olha aqui, homem Que situação Eu quero entrar naquela casa Nossa, Mike Desci aqui, Mike Desci aqui Tô quebrando mais no que bloco aqui Na frente Ok, Mike, tem muito creeper aqui Meu Deus do céu, tem muito creeper, Mike Boa Três aqui Nossa, eu não vi Meu Deus do céu Salvei no último No quarto, salvei no último momento Você tem Frente steel? Não, não tenho Caramba, Mike Mike, esse aqui Eu juro pra você Eu nunca tive uma parte de Lucky Block Desafio tão difícil Tão, tão, tão sem sorte Fiquei doido também Tá maluco, Mike O que tá fazendo aí? Tô doido, tô doido Tô doido, fi Tô doido, fi Tô doido, fi Tô doido, fi Bom, eu tô passando aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô doido, fi Um tanto de zumbi Eu acho que é uma manada inteira De zumbi da terra Aqui, aí tá aqui embaixo Galera, que Lucky Block é esse? Galera, que Lucky Block é esse? Galera, eu nunca vi um Lucky Block desse Tô tão doido Tô batendo até com a careta Aqui, cara, o espada quebrou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô acercado 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 Olha aqui, eu tô acercado Tô acercado Tô acercado Tô acercado Tô acercado Mas tá querendo ajuda Mike, tá complicado Aqui pra mim também Pera, fica aí, fica aí Fica aí que eu tô chegando Tô acercado pelo zumbizão Não, morre esse negócio aí Matei Droga, eu não consegui nada de bom, Mike Mike, eu tô aqui em cima Tentando também Droga Você tem que careta aí? Eu preciso Tô fazer o Spotted Diamond Não, Mike Eu tenho MP que ele tem um quebra bloco de diamante Só preciso, Johan Por favor, me dá uma coisa boa Tem dois Lucky Block aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ai, nada Ah, não Consegui me safar Consegui me safar Que sorte É boa Nossa, que tensão Ó, vou fazer a espada de diamante aqui Galera, você consegue, então Não sei o que eu falo de diamante Mas eu vou fazer aqui Nossa, faz, Mike Pelo amor de Deus Vai ser extremamente útil Até porque já tem aqui logo na saída Um monte de zumbi ainda E com espada de ferro, Mike Zumbi com espada de ferro Ai, meu Deus Tá de onde veio esse zumbi? Galera, esse zumbi Mike Mike, eu tô pegando fogo Você tá fazendo uma, hein Você tá fazendo uma Fiquei triste, hein Mike, eu tô pegando fogo Aí, boa Só uma Só uma Mas tu toma um diamond Se tiver outra aí, ó Vamo lá Tem tanto item aleatoriamente Desnecessário do meu negócio aqui Cadê o diamante? Pelo zumbi O zumbi é mais de boa, hein Você tá com o diamante? Aí, baixo Joguei aí Peguei, peguei, peguei Vamo lá Luke village Nossa, explodiu alguma coisa Mike, vamo continuar seguindo o caminho por aqui, Mike Caraca, hein Ó, tem algumas aranhas aqui Venenosas Ah, não sei por que eu bati nela Elas não batem de dia Ó, tem esse look block Vou quebrar Ver se vem a espada Olha, Mike Tem o look block aqui Que tá o poste Um da pistola, um da pistola Nossa, Mike Tem um cara atrás Mike, vai, vai Pegar um da pistola Mike, tô atirando na gente Mike, tô atirando na gente Boa, um bolo É excelente Os gatinho Foi Quase Vai, Mike Vou quebrar debaixo Quebra de cima Boa Boa Chama os gatinhos pra ajudar O gangue você nem pode atirar no gatinho não Hum, chamei os gatinhos também Mike, Mike Tô atirando na gente, Mike Bom, ele não tira tanta vida assim Nossa, ele atira rápido, hein Vai, vai, peguei Tira rápido, tira duas, duas balas Boa, deixa eu vim aqui Atrás Onda, faquinha Mike, vai Mike Pera aí Consegui, consegui Gato, ajuda Esse gato Se fosse um cachorro ajudar aí É bom, moço Nenhuma poção de força, não É que o fortão Fiquei bravo Que esse homem, agora fiquei bravo Vou tomar poção de speed de três minutos, moço Calma aí Poção de speed Agora vou ter velocidade por três minutos Não sei se não muda muito Mas enfim Nossa, tem uma manada de gato Vindo atrás de você Mike, no chão tem leaky block também Peitoral, mas é de ouro Peitoral de iron Bora pra cima desse cara Bora pra cima desse cara Eu tenho speed, Mike Eu vou ludibriar Oi, e aí Vamos ludibriar Vamos ludibriar Mantei, mantei, mantei Um monte de ouro Ó, baldaga, não é, baldaga É o último, hein É o último, hein Aqui tem o quê? Um diamante, Mike Um diamante Uma golden apple Duas golden apples, Mike Mike Você tem crafting table? Não tem crafting table? Não tem, não tem fazer aqui Eu tenho que fazer Deixa eu ver E não tem não, hein Acabou Não tem mais Meu Deus do céu, Mike Eu preciso de uma crafting table Eu vou guardar Aqui, olha Que cacho de dentro, ó Só a morte tá aí dentro Isso que tá A morte tá aí dentro, hein Galera, eu vou guardar aqui Galera, todos os itens Que eu não acho importante Eu tenho que cartão de tempo Aí atrás de você Principal Isso aqui Não, pra isso Isso aqui é importante Você não morreu, não? Não, tô vivo Eu não sei como que eu fiquei vivo Deixa eu cartão de tempo Aqui atrás Ó, tô chegando aí Ok, eu vou encantar, galera Minha armadura aqui Já que eu tô com bastante nível E aqui já que tem um negócio Pra encantar, né Vamos utilizar aqui Uma espada aqui Um Um é sharpness, boa Deixa eu guardar esses itens Você tem que ter pra eu poder fazer um negócio? O que você precisa? Eu preciso de madeira, né Só madeira pra fazer uma crafting table Vai conseguir abrir esse aí, não? Só pra eu poder fazer daí Uma crafting table Uma 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 espada de diamante Vai ser excelente, Mike Pro PVP aqui Eu guardo esses itens Tudo aqui pra você Tá difícil pra caramba, meu Deus Tá difícil, galera Esse desafio aqui Ah, não? De novo, exalava aqui? Mike, calma aí Pera aí Eu guardei o stick aqui Cadê o stick? Droga Por que? Por que? Por que eu sou burro De fazer um negócio deles, galera? Por que eu boto a crafting table Em cima do baú? O gato tava em cima do baú Você não abre quando o gato tá em cima? Não, o gato não A crafting table Quando o gato tá em cima Não abre também, não Tentando abrir O seu gato tava ensinando De que matar ele Você não perdoa? Perdoa Sharpeness Excelente, galera Vamos embora Que agora, realmente Um crítico mata, hein Todo mundo, hein Não, agora, agora, galera Não tem como Não tem como Ó, ó, ó Meu Deus Fiz que nada aconteceu Nada aconteceu, Mike Tô matando, tô matando Não, não, não Mike, esse slime é bugado No Lucky Block Ele não morre, meu Ele morre, mas demora, hein Demora muito Mas enfim Vamos lá, galera Já tamo aqui, então Na rua principal, hein Bora, bora, bora Ó Ó, tô vim, tô vim Então vamos tirar a mim Tô vim, tô vim, moço Tô vim Nossa, agora eu tô poderoso, hein Agora eu tô Tô mais poderoso que os poderosos Tô mais poderoso que eu falei Se pôr com os muda Mata todo mundo Ela é poderosa? Verdade Nossa, comigo eu tenho Apple, galera Contei pra ninguém Agora vem o Big Smoke Boa Sabe o que eu acho legal Nesses desafios Que a gente faz no Lucky Block? Por quê? A gente realmente sente a diferença Percebeu? Começa muito ruim Termina bem Depois a gente termina bem Ou a gente começa bem E termina muito ruim É, também tem essa Mike, cuidado Meu Deus do céu, Mike Tô com um coração Tô com um coração de vida Salvei, salvei E esse slime tá ferrando, meu Deus E esse slime me impressionou Nem ou foi aquele lá Que tava preso no quarto? Como que ele saiu de lá? Ele tava preso no quarto Ele meio que desenvolveu E saiu de lá Nossa, um Winter Flash Muito bom Consegui um monte de Golden Apple, Mike Ai, meu Deus Sai daqui, slime Mike, Mike Ignora ele Mike, atrás de você Tem um cara do taco de beisebol Nossa, eu tô morrendo Tô morrendo, tô morrendo Quanto são as corações? Meio coração, meio coração Nossa, eu atraí eles Mike, atraí eles Entra nessa casa aqui Entra nessa casa Entra nessa casa Tudo bem Ó, vou tentar matar esse quarto de flecha Ai Mike, tô com três corações Mentira que aconteceu isso Será que aconteceu? O zumbi veio atrás de você E te matou Não, o zumbi spawnou na minha frente E me matou Nossa No escuridão Você não faz Eu sei, eu tô sem sorte, hein Mike, vamos logo Mike, vamos logo Tá com situação complicada Vou pegar aqui Boa Tô passando aqui do lado Vou pegar esses caras aqui Aí matei um já Vamos para cima desse cara Livro Sim, Mike tá complicado Mata Boa, Mike Boa Bom, vamos limpar a região, Mike Depois já entra na casa do CJ Que provavelmente ele tá lá, né Sim, tem que quebrar todos os block Que é uma coisa que eu quero, hein Tá bom Mas provavelmente vai morrer Enfim, vamos lá Não tem problema não Boa Deixa eu quebrar aqui o block Obsidian, pelo amor de Deus Porque isso seria útil Lucky Village não é útil Não tenho item Acho que eu tenho esmeralda, hein Não tem mais Droga, 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 droga Deixa eu ver Eu não tenho esmeralda Rapaz, tô quebrando tudo aqui, hein Mike, consegui poção de força Mike Acho muito diamante Acho muito diamante O que? Eita, tem alguém tirando O que é isso, cara? Ai, droga Vou lutar contra ele com um arco Mike, eu consegui poção de força, hein Nossa, moço Mike, quer ver aqui, ó Matou, matou Deixa eu ver Ó, hum Estante de damage Não Ah, nenhuma delas são de forças Nenhuma delas são de forças Meu nome Peraí, quem tá tirando aqui? Consegue ouvir a direção da bala? Esse homem aqui Esse homem aqui Filho da mãe Morreu Boa, boa Vamos entrar na casa do CJ? Vamos entrar, hein Vamos lá, então, galera Vamos lá Eles vão tentar esmeralda aqui CJ Droga, droga Tem um cara aqui já, Mike Vendo televisão? Vamos, safado Esse agora tem que achar Onde tá o Big Smoke? Droga, nada Bom Cadê o Big Smoke? Onde tá o CJ? CJ? Cadê ele, Mike? Eu não sei, eu não sei Eu não sei Quando a gente veio aqui, Mike Por quê? Por que você acionou o Look Block? Não, é pra ver se o CJ aparecia lá, né Vai que ele é gostado do Look Block Mas tão perto, hein Tão vendo? Tô, 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 tô te vendo Tô seguindo seu movimento Você já tá pelo telhado Do caso do CJ? É uma boa, hein Até porque você explodiu a entrada inteira, né Você tem bloco? Tá lá Tem bloco demais Só um do bloco Subo aqui, ó Parkure O que é isso? Peraí O CJ tá ali embaixo, Mike O CJ O Big Smoke Ai O que ele tá atacando em mim? Mike, ele tá atacando bomba, Mike Ele tem um granite launcher Subo aqui, subo aqui Aqui, Mike Ele tá aqui, Mike Ele tá aqui embaixo Mike, ele sai da você Mike, Mike Eu vou tacar flecha nele Nossa Mike, eu vou tacar flecha nele por enquanto Pra gastar as flechas Mike, você vai pegar o carro dele Mike, na verdade, não é o carro dele, não É o carro daquele Mike, eu vou pegar ele Vou pegar ele Nossa, Mike, eu vou comer Mike, eu tenho gol de Apple super encantado Será que eu pego ela? Pegue ela, pegue ela, pegue ela Vou comer ela, galera Agora, eu tô poderoso Na verdade, não deu nada Você tá poderoso, eu tô poderoso também Vai, vai, vai Vai, moço, vai, moço Tô te protegendo, Mike Eu tô com um negócio que me dá bastante resistência Então eu vou aguentar ele por vários, vários segundos Aqui deu tanto com ele Você é muito poderoso, ele é muito poderoso Você é forte, esse granite launcher Nossa Você fez a cabeça dos Grooves Agora você vai morrer Você não faz a nossa cabeça não, meu Deus do céu Eu voei Também tem bala nele, também tem bala nele Nossa, você lança o granite dele é muito forte Nossa, eu vou perder Mike, daqui a pouco acaba a minha magia, Mike Nossa, eu morri Pega ele Meu Deus do céu Morreu, morreu, ele morreu, Mike Ele morreu Eu vou, hein Vou A gente precisa desgatar o CJ agora, moço Ai, meu Deus do céu Por que o zumbi, quando ele tá pegando fogo, ele bate e meia, ele vai pegar fogo, hein Eu não sei, não faz nenhum sentido, mas enfim E aí, CJ Pô, cara, foi uma loucura, mas conseguimos salvar a nossa pele, hein Obrigado, Peck, Mike Muito obrigado por me ajudar Pô, de nada A gente que agradece É uma honra, sinceramente É uma honra, só entrar aqui e matar todo mundo pra te ajudar, que eu ia morrer, hein Eu ia morrer uma monte de vez Né, também, uma monte de vez mesmo Mas, galera Esse desafio aqui do GTA vai ficando por aqui Lembrando, se você quiser ver outros desafios Veja o desafio do Gutin O desafio do Five Nights at Freddy's E possivelmente vários outros Basta conferir a playlist na descrição do vídeo, né, moço Basta conferir, galera Vambora aqui, que eu não aguento mais não Sim, galera Então é isso, galera Até o próximo episódio Tchau Tchau